Olá pessoal, eu sou a professora Desi Dulce e estou aqui para convencer você a conhecer um dos destinos turísticos mais procurados pelos brasileiros. É um destino turístico muito procurado, muito badalado, muito lindo e divertido. Você já ouviu falar em Pernambuco? Pernambuco é um estado brasileiro localizado no nordeste do Brasil, cuja capital é Recife. E a minha missão aqui é convencer você a fazer uma viagem maravilhosa para Pernambuco. O primeiro argumento para te convencer a conhecer Recife, capital, não é nenhum argumento meu, hein? Vou te trazer os versos de Alceu Valença. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. Olha, quando você pisar na areia de boa viagem, na praia de boa viagem, você vai se lembrar da música La Belle de Joux. Seja você La Belle de Joux, visite boa viagem, se encante com aqueles quase 8 quilômetros de extensão de praia, gente. Gente, atenção, tem tubarão na praia, mas se você não incomodar o tubarão, ele também não vai incomodar você, tá? O lugar é encantador. E os encantos de Pernambuco, de Recife especificamente agora, não se limitam à natureza não, tá? Se você visitar o centro da cidade, você vai se deparar com tanta riqueza arquitetônica e cultural. Gente, vocês precisam ir ao Marco Zero, onde vocês de longe já vão ver uma escultura icônica de Recife. Eu estou falando do Parque de Esculturas Francisco Brenan. Gente, são 90 esculturas no meio do mar. Você chega lá, pega um barco, custa uns 5 reais, gente, baratíssimo. Pega um barquinho, atravessa pra chegar até o Parque de Esculturas. Gente, é uma das visões mais deslumbrantes que você vai ter na sua vida. Porque de um lado você vê as águas calmas do mar, quando você olha pro outro lado do parque, é a onda quebrando, a onda batendo, você vai sentir a força da natureza. Vai por mim, visite, visite que a sensação é única. Além de pontos turísticos, vou te ensinar também umas gírias, um pouquinho do dialeto local, pra você já aprender um pouquinho de vocabulário do dialeto regional, né, gente? Já ouviu falar na palavra galega, galego? Pois era assim que as pessoas me chamavam quando eu estava lá. Ah, vem aqui galega. Eu, gente, mas o que é galega? É bom você saber, galega é a pessoa bem branquinha de cabelo louro. Então se você também tivesse cabelinho louro, saiba que quando você chegar lá, vão te chamar de galega ou de galego, tá? E checheiro? Conhece a palavra checheiro? Gente, checheiro é aquele que não paga as contas que deve. Essa palavra eu nunca tinha ouvido falar não, hein? É só lá em Pernambuco mesmo. Vice? Vice? Não conhece a palavra vice? Vice é um marcador conversacional. Significa viu ou entendeu? É muito marcado nas conversas ali entre pernambucanos. Vice? Vice, uma palavra super interessante que eu li no Instagram esses dias e falei, meu Deus, que palavra é essa? O que significa isso? Foi a palavra tabacudo. Gente, o que é tabacudo? Tabacudo significa idiota. Pessoa tabacuda é pessoa idiota, besta. Agora que você já conhece, há algumas dias, vou te convencer com as comidas típicas de Pernambuco, hein? Se você gosta mais de doce, te recomendo um bolo de rolo, que é uma sobremesa muito, muito típica, a base de goiabada, hein? Tem um doce de goiaba ali dentro. Outra muito interessante é a cartola. É uma sobremesa à base de banana e queijo coalho. Se você gosta mais de comidas salgadas, saiba que no seu café da manhã, você vai poder experimentar o cuscuz. Hum, cuscuz é uma delícia, a base de farinha de milho. Também tem carne de sol, também tem charque, também tem macaxeira, que é o que nós chamamos aqui no Rio de Aipim. São muitas as delícias locais. Se você está ansioso para conhecer mais da natureza, eu te convido para Porto de Galinhas, um lugar onde você pega uma jangada e você vai conhecer piscinas naturais. A gente coloca aquele equipamento de mergulho, nada com os peixinhos, olhando para eles. Você também pode colocar um equipamento profissional, como eu fiz, para viver uma experiência completa no fundo do mar, fazendo um mergulho com um profissional capacitado. São as melhores memórias que você vai ter na vida. E não são só ali, não, as melhores memórias. Você pode também pegar um bug e fazer uma visita de bug às outras praias vizinhas, que são muitas e são lindas, com um cenário espetacular. Pegando um barco, você também pode visitar a Praia de Carneiros, muito famosa por uma igrejinha que foi feita com as portas de frente para o mar. E é lá que as pessoas adoram tirar as fotos mais exuberantes, mais lindas. E você já ouviu falar que o Carnaval de Olinda é um dos maiores, mais divertidos, mais loucos e mais quentes do Brasil? Se você gosta desse tipo de evento, saiba que Olinda pode ser o seu destino, hein? E o Carnaval começa com o Galo da Madrugada, às 9 da manhã do sábado de Carnaval. E, gente, esse cortejo do galo vai até de noite. O Galo da Madrugada, inclusive, entrou para o Livro dos Recordes em 2018 porque reuniu 2 milhões de foliões. É, essa é uma experiência única. Viva o Galo da Madrugada, hein? E não é só o galo que anima as ruas de Olinda no Carnaval, não. Tem muitos blocos ao som de frevo. Frevo é uma dança e uma música muito acelerada. Os passos do frevo são inspirados na capoeira. Tem origem ali, uma inspiração na capoeira. É uma dança frenética acelerada. Eu já aprendi alguns passinhos de frevo. É uma dança única, gente. E é uma dança feita por esse guarda-chuva aqui, ó. Aqui chamamos de guarda-chuva, também se chama uma sombrinha. E é uma dança frenética muito, muito acelerada, sem pouco frevo, sem pouquinho. Outro evento maravilhoso do Carnaval é o Maracatu. Um cortejo reunindo reis, rainhas, né? De origem também escravocrata. E fechando o Carnaval de Olinda, nós temos o famoso desfile dos bonecos gigantes, gente. Todo ano tem um boneco novo de uma super personalidade que esteja bombando, que esteja muito famosa ali naquele ano. São muitos bonecos gigantes e eu tive a alegria de entrar num bonequinho desse aí também. Dá uma olhada no meu registro. Ai, gente, é maravilhoso entrar nessa roupinha e imaginar o quão forte, o quão intenso é o Carnaval de Olinda. Então, o desfile dos bonecos fecha o Carnaval com chave de ouro. Esse é um pedacinho de Pernambuco que eu trouxe pra vocês. Não podemos esquecer, ó, estou aqui devidamente vestida, roupa de gala com o uniforme do Esporte Clube Recife. Time de futebol muito popular ali em Recife, na capital, né? Os três times mais populares são o Esporte Náutico e Santa Cruz. E agora sim eu fecho com chave de ouro o nosso trabalho, deixando você com um pouquinho da música pernambucana, da festa do verbo, do frebo. Beijo grande, até o próximo! E o Galo da Madrugada já está na rua saudando o Carnaval. Ei, pessoal, vem moçada, Carnaval começa no Galo da Madrugada. Ei, pessoal, vem moçada, Carnaval começa no Galo da Madrugada.